Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina e hoje eu vim trazer um unboxing aqui pra vocês, ó, de 5 pacotes que chegaram pra mim, beleza? Esses pacotes são camisas de times tailandesas, qualidade 1x1, eu importo diretamente da fonte, beleza? E se você ainda não conhece essas camisas ou tá procurando pra saber mais, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês a qualidade delas, tá? Esses pacotes chegaram pra mim aí na média de 15 a 20 dias corridos, tá? Nenhum desses pacotes foram taxados, dei sorte aqui nesse montinho aqui, né? E vou mostrar pra vocês aí tudo certinho, tá? E se você quiser aprender a importar camisas, tem interesse de pagar 10 dólares em cada peça, link do meu curso tá aqui na descrição do vídeo, tá? Você não precisa comprar agora, é só entrar lá pra conhecer, é curso Portador Esportivo, beleza? Tenho mais de 2 anos de curso aí já, é bastante aluno também, tá? Você pode tá entrando, tá conhecendo, vendo os depoimentos, tá dando uma entrada lá no meu Instagram também, é meu grupo do Telegram, se você tiver alguma dúvida aí em relação ao curso, comprar camisa, pode tá me chamando também no meu WhatsApp, tá na descrição do vídeo também, beleza? E é isso, tá pessoal? Aqui esses pacotes vêm dos meus fornecedores que eu entrego dentro do curso, tá bom? Lá dentro tem mais de 20 fornecedores disponíveis pros alunos. E vamos abrir aqui, chega de enrolação. Como eu falei pra vocês, essas camisas eu pago na média de 10 dólares, beleza? Tem algumas que eu pago um pouquinho mais, algumas um pouco menos, tá? Mas essa é a média, convertendo aí dá uma média de 52 reais. Vamos começando aqui, ó, camisa do Flamengo, camisa toda preta, né? Já já eu abro pra vocês verem um pouco da qualidade. Esse pacote, ó, vieram 4 peças. Próximo pacote aqui, eu acho que é mais 3 pecinhas, se eu não tô enganada. E é a mesma camisa. Camisa do Flamengo, ó, total 7 peças dessa, tá? Difícil eu trazer menos de 5, né? Coisas que raramente acontecem é isso. Normalmente eu trago 5 peças por pacote, que é melhor pra estar aproveitando o prete e tudo mais. Vamos para mais um pacotinho. Camisa do Corinthians e camisa de São Paulo, ó. Corinthians, Corinthians, uma São Paulo e uma Corinthians, beleza? 5 peças. E nosso quarto pacote, mais camisas de São Paulo. Essa daqui é a tricolor. E também do Santos. Ó, uma do Santos, essa é tamanho M. Uma no G e Z. E uma no G, ó. Três do Santos e duas do São Paulo tricolor. Uma M e uma G. Mais um pacote. Eu acho que só vai ter camisa de time nacional aqui nesses pacotes, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. E não vieram todas com o mesmo fornecedor, tá? Vieram com alguns fornecedores diversificados aqui. Mais camisa do Santos, agora a branca, tá? Uma GG, uma M, uma G e duas camisas do Fluminense. Uma GG e uma G. Como vocês viram, só camisa de time nacional. Eu vou abrir algumas peças aqui para vocês conferirem a qualidade aí junto comigo, beleza? Vou abrir aqui, ó, do Fluminense. Esse aqui tamanho G. Ó a qualidade delas, ó. Vem um monte de papelzinho seda para proteger os silks, tá? Eu sei que ainda não conhece camisa de time. Se você quiser dar uma olhada aí no meu canal, tem um monte de vídeo mostrando a qualidade delas, fazendo unboxing, beleza? Pode estar dando uma olhada aí para conhecer. Aqui a gente tem os bordados, ó, tudo certinho. Os patrocínios, beleza? Camisa é muito show. Vende rapidinho, tá, pessoal? Essa daqui. As etiquetinhas. Vou abrir aqui uma do Santos para vocês verem também. Essa branca aqui, ó. Também vende super bem. Mesmo o Santos não estando em uma boa fase nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ó. Sai muito bem as camisas também. A gente tem aqui, ó, o bordadinho. Tá meio escuro, né? Mas em volta do bordado, ó, a gente tem os detalhes aí da camisa. Bordado da ombro. Ó por dentro. Todos os detalhes. Beleza? Nas laterais, ó. Muito show. Vou abrir mais uma para vocês verem. Aqui, ó. Do São Paulo eu sempre abro, né? Sempre estou trazendo. Deixa eu ver alguma que eu não abro com muita frequência aqui. Vou abrir essa do Santos também, ó. Essa aqui é a 2, né? Camisa 2. Não estou enganada. Essa aqui é de duas cores, né? E aí entre as linhas ela tem uma frase. Os bordados aqui. Esse aqui é silcado, né? Muito show. Aqui na manga, ó. As estrelas. Vou abrir a do Flamengo para vocês verem. Essa camisa aqui. Muito vendida também. Camisa toda preta. O ano dela é 23, 24. É que está meio escuro o vídeo, pessoal. Mas esse detalhe aqui, ó. Ele é um silk, né? Essa daqui. E quando você... Depende do lugar que você olha assim. Cada hora é uma cor, né? Você ligar o flash aí. Ele brilha, né? Está meio claro aí o vídeo. Mas não dá para ver muito bem. Mas essa camisa aqui, ó. Muito pedida mesmo. O pessoal curte muito ela. Vou abrir mais uma para vocês verem. Vou ver. É praticamente agora só tem do São Paulo e do Corinthians, né? Do lado de São Paulo. São Paulo Tricolor. Também vende muito bem. Times paulistas aqui, como eu sou de São Paulo, sempre estão vendendo bem. Está aqui, pessoal, mostrando para vocês, ó. O chaveirinho. Esse daqui é um fornecedor que me mandou também, ó. Olha que bonitinho o chaveiro. Esses chaveiros aqui eu mando para o pessoal aí, né? De brinde. Quando compra varejo comigo. Olha esse daqui que bonito. Quando compra comigo no varejo, coisa assim, eu mando para o pessoal aí. Atacada eu não mando muito, não. Do Corinthians, galera. Eu não vou abrir porque eu já abri muita camisa do Corinthians nesse canal aqui. Corinthians, São Paulo, ó. Só para vocês verem um pouco. A camisa é top, beleza? Eu sei que uma camisa dessa aqui numa loja oficial, assim, ninguém nunca vai ver que não é original, tá? Porque ela é realmente idêntica, galera. Idêntica a uma original. Eu sempre bato a tecla, né? Falando isso. Porque realmente, tá? Não é besteira o que eu estou falando. É realmente verdade. A do Índia eu vou abrir uma para vocês verem. Ó, o saquinho aqui que eu falei para vocês, ó. O saquinho da Nike, ó. O saquinho bem grossinho, beleza? Papelzinho seda protegendo o silk da peça. Olha a qualidade, pessoal, dessa camisa. Olha isso. Ó, na câmera aí vocês estão vendo, né? Ó, dá para você ver já a qualidade dela. O tecido, pessoal, é idêntico ao original. É um tecido grosso, beleza? Esse aqui é o da Nike, né? Então é um tecido dry fit, tá? Muitas pessoas compram camisa comigo porque confiam, né? Que realmente é verdade. Porque eu mostro aqui os meus produtos nos vídeos, né? Há muitos anos já que eu gravo vídeo aqui para o YouTube. Há muitos anos já que eu trabalho com isso. Então, realmente, você pode ter certeza se você comprar comigo ou comprar o meu curso ou os meus produtos. Você pode ter certeza que você não vai estar caindo uma cilada, tá? Muita gente compra comigo por conta disso, né? Porque sabe que eu mostro a minha cara aqui, né? Boto a minha cara a tapa. Então, realmente, eu honro o que eu falo, tá? Ó, aqui a gente tem o bordado aqui do Inter de Milão. A estrelinha. Bordado da Nike. Aqui é um silk, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Vem bastante papel seda no meio para proteger o silk, para não grudar na camisa. Aqui a gente tem o silk do patrocinador Master, que é o Paramount. Paramount, sei lá como fala. Aqui dentro, ó, silk interno. Aqui embaixo, silk interno com o nome do tecido, tamanho da peça, made in Tailândia. Olha a gola dessa camisa, pessoal. É perfeita, beleza? Ó, perfeita. Costuras perfeitas. Acabamento perfeito, beleza? Aqui a gente tem as tags externas. Aqui na manga, patrocínio da eBay. Aqui embaixo, selo de autenticidade, tá? Perfeito. Eu não tenho nem o que falar dessa camisa. Muito bonita, né, por sinal. Essa aqui, eu vendo fácil ela. Essas peças que vocês estão vendo, eu trouxe tudo para a pronta entrega. Praticamente tudo, né? Tem uma do Corinthians ali que já está vendida. Uma mesma dessa. Vou abrir essa do Benfica para vocês verem. Ó, o mesmo padrão, tá? Não importa a marca que seja a camisa, vocês podem ver aqui. Vem, tipo, no saquinho, tudo certinho, beleza? Essa tá dobrada meio torta. Deixa eu ver se ela tá da hora. Tá certinho. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, o que pode acontecer? Às vezes pode acontecer de vir um defeitinho assim na camisa, tá? Muitas pessoas me perguntam sobre isso. E pode sim, tá, pessoal? Defeito de fábrica, coisa assim. Se você pegar para ir numa loja da Nike, coisa assim, você sempre vai achar a camisa com defeito lá pendurada. Isso eu garanto para vocês. Mas, ó, aqui o símbolo do Benfica, né? Aqui o símbolo da Adidas bordado. Aqui o patrocínio da Emirates aqui no meio da peça, né? Silcado. Aqui esses riscos é do próprio tecido pintado já. Silque interno. Três listras da Adidas costuradas na peça, beleza? As tags, todas idênticas às originais. Aqui no final, o nome do tecido, a Heroia, de que é a tecnologia do tecido da Adidas, beleza? As listras aqui embaixo, costuradas na peça. Aqui a gente tem a patrocinador Betano na manga. Na outra manga não tem símbolo. Aí nas costas, ó, tem aqui o nome, beleza? E aqui, 120 anos. Essa é do Napoli também, já trouxe muitas vezes. Argentina, deixa eu abrir uma aqui para vocês, vou abrir a tamanho M. Essa aqui é a primeira vez que eu estou trazendo, essa aqui eu nunca trouxe não. Vou dar uma olhadinha nela. Eu não lembro agora, pessoal, se ela é uma camisa de passeio ou de treino. Mas eu acredito que seja de passeio, porque ela é polo, né? É difícil ter camisa polo aí de treino, né? Olha que bonita essa camisa. Ela é um tecido diferente, como vocês podem ver, ó. Como é de treino ou de passeio, vocês já podem perceber isso aqui, ó. Isso aqui você nunca vai ver numa camisa oficial, como é a versão torcedor ou jogador. Por quê? Isso daqui normalmente vem silcado na peça, como eu mostrei para vocês, né? Essa etiqueta aqui normalmente não existe. Mas como é uma camisa de treino, por esse motivo vem com uma etiquetinha, tá? Ó. Os negocinhos, tagzinha, né? Que vem dois botões, ó. Vou botar aqui. Já já vou bater foto. A hora que eu desligo a câmera, corro bater foto para vender. Depois eu botei aqui, né? Corro bater foto para vender elas. Ó, aqui os tecidos aqui. Isso aqui é mais simples, né, pessoal? O tecido dela é bem mais fino, tá? Bem mais fino mesmo. Uma camisa... Ó, ela não tem etiqueta interna. Que é uma camisa, como eu falei, de passeio, né? De tênis. Ó, do São Paulo. Tenho mais São Paulo aqui. São Paulo vende bastante, né? Eu sou daqui do estado de São Paulo, então times paulistas eu sempre estou vendendo. Essa aqui é a minha, então eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó, que bonita. Eu pego o tamanho de a feminina, que eu gosto um pouquinho mais solta, né? Eu não gosto de usar muito colada no corpo, não. Ó, que bonita. Ela é mais centruizada, né? A feminina. Menor, símbolo e tudo mais. Aqui o nome do tecido. Mas é perfeita também, tá? O bordado aqui do time. As estrelinhas. O bordado da Adidas. Silks internos. Certinho, beleza? Essa é a do Real Madrid. Também já trouxe várias vezes. Mas eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Bordado do Real. Bordado da Adidas. Patrocínio Master. Essa aqui eu não sei, na verdade, se eu já trouxe ela. Fiquei na dúvida agora. Aqui em cima, ó, três cores na lista da Adidas. Olha que legal. É um roxo, né? Esse aqui é um gelo e um amarelo. Bem legal mesmo. Curti essa camisa aqui, bonitona, viu? Viu mais uma dela. Aí essa aqui é a do Corinthians versão jogador. Vou abrir para vocês verem. Tem bastante diferença, tá? Da jogador para torcedor. Começa pelo valor. A jogador da Nike... Ó, é assim. A versão jogador, pessoal, vou falar para vocês aqui. Como que funciona? Ela é uma camisa bem mais cara. Cara, se você pegar essa do Corinthians aqui, ó, no site da Nike, ela custa em torno de R$500, tá? Uma camisa dessa. Para mim, ela teve um custo de R$18, tá? A da Nike normalmente é mais cara. A da Nike é R$18, versão jogador. A da Adidas e da Puma tem uma variação de R$15 a R$16, tá? Às vezes a da Adidas até R$14 você encontra com os fornecedores. Então, o Nike é um pouco mais caro mesmo, tá? Mas se você for converter aí, uma camisa dessa aqui, custou ali para mim na média de R$80, tá? Então, se você for ver, compensa muito, porque de R$80 ali, eu repasso essa camisa aqui no varejo a R$180, tá? Eu sempre acrescento R$50. Eu vendo a R$130, então eu acrescento R$50, R$180 é o meu valor de venda. Então, eu paguei R$80, vou revendo ela a R$180, né? Ganho mais de 100% na peça. E se o meu cliente for comprar no site, ele vai pagar R$500. Então, se você for ver, não está caro, né? A pessoa vai estar economizando ali quase mais de R$300, né? Ó, essa aqui é a tamanho P, como eu falei para vocês. Olha a diferença, olha o tecido dela, pessoal. É muito diferente, beleza? Muito diferente mesmo. Aqui o selo de autenticidade. O sil que começa aqui, ó. O símbolo, ele é tipo um emborrachado, né? Um silcado mais grosso aqui, ó. Como vocês podem ver, é diferente. Isso aqui é bordado na outra camisa, né? Essa aqui, essa camisa versão jogadora, para vocês que não sabem, ela é extremamente idêntica à mesma camisa que o jogador utiliza dentro do campo, né? A gente tem a versão torcedor, que é essa que eu mostrei para vocês, que ela tem um valor melhor. E a versão jogador, ela é idêntica à camisa que o jogador utiliza no campo. Beleza? Então, ela tem uma tecnologia para jogador mesmo, tá? Ela é mais colada no corpo, ela tem uma duração assim, ó. Se você não cuidar dela, ela vai durar menos, né? Tem que lavar na mão, a camisa, tudo certinho, ó. É tudo emborrachado, beleza? Aqui, ó, o símbolo tem isso aqui também, democracia quarentiana, as tags. E tem uma coisa também, ó. Aqui vem dourado, né? A camisa normal, ela vem preta, esse daqui. As etiquetas internas, tudo certinho, tá? Praticamente é isso, tá? Essas duas aqui eu já mostrei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Robert. Tô passando aqui somente para agradecer a Sabrina por esse curso maravilhoso, né? Que me proporcionou, que hoje eu faço parte dos seus alunos também, né? Aqui é uma camisa, um manto do PSG que eu tô vestido, né? E por coincidência, hoje chegou mais um pacote, né? Mais um pacote aí. A Sabrina fornece os melhores fornecedores, com atendimento excelente. O Douglas no suporte, é um cara incrível mesmo. Ele responde as suas dúvidas na hora, qualquer momento. Ele está para dar o suporte para você. Então, eu sou muito grato mesmo. A minha margem de lucro, graças a Deus, está aumentando. E bem em breve, eu vou estar abrindo já a minha loja. E eu sou muito grato novamente à Sabrina. Obrigadão, Sabrina. Que você continue assim, abrindo as portas para novas pessoas. E assim ficou vai. E aí E aí Obrigado.